Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros, dos estados do Brasil, de todos os estados do Brasil, mostrando um pouco o que é o poder por dentro e por fora, público, privado, imprensa, sindical, acadêmico. E hoje tenho como convidado para trocar algumas ideias um confrade meu da Academia Paulista de Letras, um dos grandes historiadores do Brasil, que é Jorge Caldeira. As suas obras têm sido clássicas na literatura histórica brasileira. A vida de Mauá, o grande empreendedor do século XIX, é considerada um marco em nível de biografia na história brasileira, na historiografia brasileira. E hoje nós vamos conversar com ele. É o confrade da Academia há muitos anos. Jorge Caldeira fez uma história sobre a riqueza do Brasil e, no momento, está trabalhando numa história da evolução brasileira a partir da iniciativa privada, mas analisando a influência do poder e, principalmente, os textos constitucionais. Nós vamos falar sobre isso, me alegrando muito, tem meu confrade da Academia Paulista de Letras, Jorge Caldeira, no nosso programa. Caro Jorge, com a palavra. Carice, é uma honra estar aqui, poder falar com você e falando com você, com os brasileiros em seus lares, que são os verdadeiros construtores da nação brasileira. Eu estou preparando um livro que sai agora em outubro, que é uma história da riqueza no Brasil, desde milênios atrás até hoje. E é uma história da riqueza que, como você falou, está ligada a toda uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo há muitas décadas, que renova muita coisa na interpretação, no próprio conhecimento básico do que é o Brasil. Os países todos têm sua história feita, mas alguns países, como o Brasil, a história ainda está por se fazer. A razão disso é razoavelmente fácil de um espectador entender. Quando o senhor nasceu, não existia universidade no Brasil. A primeira universidade do Brasil é de 1933. Então, a pesquisa universitária e todo o conhecimento derivado da pesquisa universitária no Brasil é tudo muito recente e na área de história isso acontece como em tantas outras. Então, a história que a gente tem é muito influenciada pela velocidade dessas mudanças. Então, quando você faz história sem pesquisa universitária, é uma coisa que foi a história que eu aprendi quando eu estava na escola primária. Quando eu estive na faculdade, a história já era outra nos anos 70. Por quê? Porque tinha havido 20 ou 30 anos de pesquisa universitária que renovaram o conhecimento de história. E a história, 40 anos depois de eu ter feito a universidade, que se pode contar hoje, é radicalmente diferente daquela que está na cabeça da maior parte das pessoas, posta com muito amor por professores de história, mas que enfrenta algumas mudanças importantes que as pesquisas vão revelando. O que mudou em pesquisa de história do Brasil, essencialmente, nos últimos 40 anos? São computador, banco de dados e a possibilidade de você analisar dados censitários do século XVII, XVIII, que havia censos naquela época, com instrumentos de estatística e computacionais que você não tinha. E o que elas revelaram? Revelaram um quadro da história do Brasil de base, que é muito diferente daquele que a gente conhece hoje, tanto em termos de riqueza quanto de poder. Em termos de riqueza, o Brasil colonial, que é razoavelmente por falta de conhecimento que as pessoas tinham antes da entrada desses instrumentos de informática, era pensado como um período de pobreza e derivado, e que essa pobreza era derivada da situação colonial. Hoje se sabe, com razoável precisão quantitativa, que a economia do Brasil, em 1800, era o dobro daquela de Portugal, mais ou menos, e mais ou menos o tamanho da dos Estados Unidos. O que quer dizer que o período colonial, que foi um período onde o governo não atuava a favor do enriquecimento, o enriquecimento dependia só de empreendedores agindo na sociedade e longe do governo, foi um período, comparado ao resto do mundo, ao ocidente, foi um período de grande desenvolvimento. Isso é uma coisa que contraria todo o senso comum e tudo aquilo que a gente conhecia de história até esse momento. Da mesma maneira, o conhecimento dos números aplicados à economia do império revelam que o período 1820, 1890, foi um período de grande atraso do Brasil em relação ao resto do mundo. Atraso quer dizer o seguinte, menos por causa da economia brasileira, que não decresceu, foi uma economia que se estabilizou, mas porque a economia do mundo mudou no século XIX, o desenvolvimento do capitalismo, das empresas, fez com que houvesse um grande crescimento no ocidente e o Brasil se atrasou em relação ao ocidente. Então a economia que em 1800 era do mesmo tamanho daquela dos Estados Unidos, passou a ser um 12 ou um 15 avos da economia dos Estados Unidos. também os números revelam que a fase republicana da economia brasileira foi uma fase de grande crescimento econômico desde 1890. ou a combinação da libertação da escravidão, dos escravos e república e mais instituições amigáveis das empresas, as empresas, fez com que a economia brasileira se tornasse uma das que mais crescia no mundo. Já na primeira década e meia de regime republicano, em 1916, o crescimento da economia brasileira já era mais veloz do que nos Estados Unidos e muito mais veloz do que na Europa e no resto do mundo, só o Japão tinha um crescimento semelhante ao Brasil. De 1930 a 1973, esse crescimento continuou, mas ainda uma economia fechada. Quer dizer, o Estado, governo central brasileiro passou a ter um papel muito maior, porque num ambiente da crise de 1929, de decréscimo do comércio internacional, continuou o crescimento do mercado interno fechado e a economia brasileira continuou crescendo em ritmo maior do que o resto do mundo até os anos 70. Então, isso fez com que no período de 1890, 1970, a economia brasileira tivesse um crescimento estrondoso, que é essa vida urbana, industrial, isso que nós temos até hoje de herança. E a economia brasileira voltou a ter um ritmo de crescimento menor do que o resto do mundo, da década de 70 para frente, coincidente com o período de globalização. Então, o Brasil, em 1973, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China, PIB absoluto. Então, as decisões brasileiras, da nação brasileira, de continuar com o Estado protegendo, entre aspas, o mercado interno e impedindo que o Brasil tivesse contato agora com uma economia global que crescia em velocidade muito maior que as economias nacionais, foi nos botando para trás. Então, nós temos, vamos dizer, esse é o cenário geral que eu trato em 500 anos, o cenário de base da economia. É um cenário diferente, bastante diferente do que o usual. É interessante o seguinte, Jorge, eu li o livro do Piketty, O Capitalismo do Sécculo XXI, e o Piketty faz uma análise, se o livro foi examinado, não é só para a economia, se é um livro para exploradores. Sim, sim, sim. Porque ele pega de 1700 até 2010, as economias europeias, principalmente, depois os Estados Unidos, analisando, digamos, a evolução, e há algo que impressiona muito também na economia. Tem um equilíbrio e manutenção de estabilidade da moeda, apesar das guerras do século XIX, etc., até praticamente a Primeira Guerra Mundial. As moedas tinham o mesmo poder da aquisição, etc., não havia uma inflação deteriorante, mesmo pegando a Revolução Francesa e levando o exame da história para chegar à conclusão que, mesmo no diferencial que havia entre ricos e pobres, esse diferencial continuou a existir agora. É evidente que ele não faz uma análise que me parece importante. É que o diferencial é o mesmo, mas o patamar daqueles que estavam na linha de pobreza em 1700 mudou consideravelmente para cima. Sim. Entende? O que houve foi uma evolução de riqueza. Então, é interessante para você que é historiador, é um livro, embora tenha algumas fórmulas de econometria, mas, historicamente, é um livro muito interessante para mostrar também como alguns tabus que eram apresentados na história europeia ele derruba com dados estatísticos que lhe foi possível levantar. É. Bom, eu escrevi um pequeno artigo que está publicado num livro meu que se chama Nem Céu, Nem Inferno, que foi o meu último livro lançado em 2015, que é baseado exatamente no livro do Piketty, que chama-se Intuições sobre a Ausência do Brasil, do Capitalismo no Século XXI. Ele não aborda o Brasil no livro. Então, basicamente, porque os estudos de estatística no Brasil estão muito, embora existam e te revelem tudo isso, não tem consistência suficiente para estar... Porque hoje a história econômica é um conjunto de tabelas estatísticas, matemática, recriação de PIB, isso é assim no mundo inteiro, isso é um padrão mundial de história econômica. Não há como fugir. Não há como fugir, é assim que se faz. Existe muito estudo dessa natureza no Brasil, mas são estudos dispersos. Então, eu escrevi esse artigo, onde tem mais ou menos essa linha que eu falei, que chama Intuições sobre a Ausência do Brasil, no livro do Piketty. E, basicamente... Nós vamos fazer agora, vamos para os nossos comerciais, e vamos continuar falando sobre o livro. Perfeito? 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 Legenda por Sônia Ruberti